Já está aberta a votação para escolher as melhores músicas e interpretações que estão concorrendo ao FUC, o Festival Universitário da Canção 2021. De músicas eruditas a canções populares, o festival é realizado em comemoração aos 50 anos do Teatro Glauci Rocha. A premiação será dividida em seis categorias. Melhor Canção Popular, Melhor Canção de Câmara, Melhor Intérprete, Compositor Revelação, Melhor Poesia Original e Melhor Construção Melódico-Harmônica. Os prêmios variam de R$ 4 mil a R$ 8 mil. E quem escolhe as melhores músicas e interpretações do FUC deste ano, nas categorias Canção Popular e Canção de Câmara, é você. A votação vai até o dia 22 de dezembro, então não fique de fora e ajude a escolher os vencedores do FUC 2021. Para mais informações, acesse o portal de notícias da UFMS.